Banda Top 7 A mais romântica Tô indo na sua casa com vença sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma califaliana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Eu te pego com força, cê pede na sua boca Moço de lente, moço, toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois um escurinho Seu corpo suado e você é por cima de mim Quando te encontrar é sequência de noves Seu corpo suado e você é por cima de mim Quando te encontrar é sequência de noves Banda Top 7 A mais romântica Tô indo na sua casa com vença sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma califaliana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Eu te pego com força, cê pede na sua boca Moço de lente, moço, toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois um escurinho Seu corpo suado e você é por cima de mim Quando te encontrar é sequência de noves Seu corpo suado e você é por cima de mim Quando te encontrar é sequência de noves É só um escurinho coff nhuste Assim Seu corpo suado e você é por cima de mim Eu faço com força, cê pede Eu acho que você é por cima de mim Eu sou a 빨리 Eu sou a darle Eu também Eu acho que ele éじゃあ